Fala, meu povo! Estamos chegando para mais um bate-papo, mais um videozinho daqueles que todo mundo morre de curiosidade, né? Ai, o Chico é o meu... O Chico é o meu quarto namorado, acredita? Gente, é sério, eu sempre fui muito pacata, todo mundo fica me perguntando. Vocês devem achar que eu sou uma piranhona, uma galinhona. Nunca fui, sobretudo porque eu sempre fui casada a vida inteira, desde que eu me entendo por gente. Porque até 18 anos, meus pais, especialmente a mamãe, aquele toquinho, mais um general, não me deixavam sair para lugar nenhum. Acredita? Aí, na primeira vez que eu entrei em uma boate gay na minha vida, que foi na Nostro Mundo, na falecida Nostro Mundo, que já não existe mais, né? Eu conheci um rapaz. Ah, meu Deus! Eu tinha 18 anos, eu estava saindo do berço, juro, porque eu era muito criança com 18 anos. Eu não tinha experiência nenhuma, gente, tanto que para entrar na boate a primeira vez, na fila, eu tremia, eu suava, eu gelava, porque eu tinha uma má impressão. Eu ouvia falar, né? Eu tinha amigos que já iam e me contava que eu tinha que ir, que era legal, que eu falava, deixa eu fazer 18 anos. No dia que eu fiz 18 anos, você acredita? Pá! Apresentei meu RG toda orgulhosa, ó, sou maior de idade. Aí o tempo voou depois disso, doce ilusão. Mas, enfim, nesse dia eu conheci um carinha e fiquei seis anos com ele, acredita? Ele é ator e na época que eu o conheci, ele ainda estava muito conhecido, muito, muito, muito conhecido. A gente ia no cinema, assim, todo mundo falava, caraca, olha quem é, olha quem é, olha quem é. Depois ele acabou abandonando a carreira e hoje as pessoas não o conhecem mais. Mas um papel que foi muito bacana que ele fez, que foi muito representativo na carreira dele, foi o filme Pichote. Ele fez outras peças, depois ele fez Cara de Iru, do Hector Babenco também, uma participação muito legal. Ele fazia papel de um cozinheiro dentro da prisão, meio encaradão, assim. Mas o filme Pichote tinha sido o auge dele, né? Que também é do Hector Babenco, do diretor. E aí tem uma cena nesse filme que eles são uma trupezinha de marginais, né? De menores marginais. E aí eles estão com a Elke Maravilha numa boate, num camarim, e há uma briga, há uma discussão nessa cena. E a Elke dá um safanão num deles, que cai e parece que nessa cena ele morre. Que é onde ele bate a cabeça, já lá na final do filme, né? E esse menino que a Elke Maravilha mata é o meu ex, que é o Zenildo, o Zenildo Oliveira. E a gente ficou seis anos juntos, acredita? Por que eu tô falando dele hoje? Primeiro porque é uma coisa que nós já superamos muito bem, já faz muitos anos que a gente separou, juro. Deve ter uns 20, sei lá, 22, 23, 24 anos. Nunca nem parei pra contar que a gente se separou. Mas foi uma coisa tão amigável, que a gente nunca parou de se falar. Mas fazia um tempo que eu não falava com ele. Meu Deus, que bons ventos o trazem, Zê? Apareceu outro dia, mandou uma mensagem falando que tem me acompanhado. Olha que fofo que ele foi, gente. Olha que legal que foi esse cara. Dizendo que tem me acompanhado, que acompanha o Chico, que me segue, que tem vibrado pelas minhas vitórias, pelas minhas conquistas. Que me assiste na TV toda semana. Muito bonitinho, né? E aí ele fala uma coisa muito legal, que me deixou muito tocada e sensibilizada. E eu fico percebendo a maturidade nessas cabeças, né? Na minha, na dele e até na do Chico, que abertamente viu, sabe? E achou interessante, achou legal. Ele me agradecendo por ter sido dele uma vez. Me agradecendo porque disse que foi uma luz que se passou na vida dele. Que eu fui uma luz na vida dele. Me agradecendo por ter tido a oportunidade de me ter ao lado durante seis anos. Nós ficamos seis anos juntos. Foi meu primeiro namorado. E eu ali, ó, cega, fiel. Quando eu me separei dele, na época, eu ainda era muito jovem. Eu achei que eu ia morrer. Já passou por isso? De achar que você não vai conseguir sobreviver sem a pessoa? Que você não vai conseguir respirar? Mas eu sufocava muito ele. Porque eu era muito, muito insegura. Muito novinha, muito... Na época, novinho, né? E aí eu tinha medo de qualquer lugar sem ele. Então eu comecei a sufocar. E eu acho que esse foi um dos motivos que levou a gente a se separar. Porque era realmente sufocante. Era amassante. E aí... A passagem dele pela minha vida também foi uma coisa muito legal. Porque foi o primeiro contato que eu tive com esse mundo das artes. Eu lembro que, na época, ele foi fazer teste pra peça Blue Jeans. E me levou. E eu acabei participando do teste. E aí foi muito engraçado porque ele foi eliminado numa das fases. E eu continuei até a última fase. E era o Wolfmeier, o diretor. Que depois até me chamou pra conversar. Dizendo que eu não tinha passado o teste. Porque no final ficou entre eu e um outro ator. Mas por questões, sei lá o quê. Que era uma vírgula, assim, de diferença. E eles escolheram esse outro ator. E eu fiquei muito chateada. Eu era muito nova pra entender. Então eu fiquei muito frustrada. Mas o Wolfmeier me chamou pra conversar. E de lá pra cá eu falei muitas vezes com o Wolfmeier. E ele nunca esqueceu esse teste que eu fiz. Ele tinha até me prometido. Me colocado uma produção. Uma promessa que não foi cumprida. Wolfmeier, cadê você? Tô esperando até hoje. Ainda bem que eu corri pra outros lados, né? Mas a gente... A história ainda não acabou. Tudo é possível, né? Bom, toda vez que eu dei entrevista. Muitas vezes as pessoas me perguntaram, assim. Você já namorou algo famoso? Você já namorou alguém? Algum ator? E eu sempre disse não, 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 não. Mas eu também não podia expor o Zenildo. Porque eu não sabia, na época, como é que ele ia lidar com essa exposição e tal. Mas tanto tempo já passou, né? E a gente já superou. Hoje ele é um homem mais velho. Já é avô. E eu também já amadureci bastante. Recentemente andamos nos falando. E ele foi muito generoso. Muito legal comigo. De reconhecer a falta que ele sentiu de mim. O tempo legal que a gente passou junto. Ele também foi importante pra mim. Eu acho que a gente não pode cuspir no prato que comeu, tá entendendo? A gente tem que saber valorizar as pessoas que passaram pela sua vida. Tivemos problemas? Tivemos. Como qualquer outro casal tem, né? A vida não é uma fantasia, um mar de rosas, né, gente? Se você já tá adulto, já tá namorando sequer. Você sabe muito bem de todos os conflitos que qualquer casal enfrenta. E depois de casado, esses conflitos se maximizam. Real. Mas, quando vem a maturidade que é o nosso caso, a gente fica bem, sabia? É muito legal. O Z foi uma pessoa muito bacana. Me apresentou pessoas incríveis. Incríveis. E ele tinha dois filhinhos na época, sabia? Muito bonitinhos. E sabe qual era o sobrenome dos filhos dele? Áquila. Daí vocês vão tirando conclusões, né? A vontade de ser Áquila nasceu aí com ele. Depois eu conheci o filme O Feitiço de Áquila. E aí minha família sempre me chamava de Léo, desde que eu nasci. Porque eu era uma criança muito loura. E a minha família me chamava de Alemão. Por ser muito branquinho, muito loirinho. Só que esse Alemão, eu não sei lá como, porque eu era criança, migrou para Léo. Eu acho que na cabeça da minha família é como se fosse um diminutivo de Alemão. Ficou Léo. E começaram a chamar de Léo, 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 Léo. Aí ficou. Aí quando eu virei artista, quando eu comecei a fazer teatro, antes de fazer 18 anos, antes de ser a Alemão, aquela que vocês conhecem, sabe qual foi o meu primeiro nome artístico? Ai, socorro, Jesus. Ainda bem que eu mudei isso. Léo Lima. Porque o meu sobrenome real é Lima. Meu nome agora é Leonora Mendes de Lima. Mas eu mudei. Então era Léo Lima. Aí quando eu conheci, porque eu comecei a fazer teatro com 13 anos, numa peça muito bacana que chamava Plásticas de Sonhos. Eu tinha um papel muito fofo, que era protagonista, mas que era muito legal. E aí foi aí que eu desabruxei. Porque quando eu conheci o Zenildo, que eu conheci que ele começou a me contar como é que era fazer cinema, como é que era filmar, como é que era ir no cinema e ter que sair pelas portas do fundo por causa da fama, porque parava o cinema, ele começava a me contar essas coisas e aquilo me fazia brilhar, não o olhar, mas a alma. Porque era a minha alma de artista, desde criança, gritando. Eu descobri que eu ia ser artista com seis anos, sete anos de idade. Eu já sabia. Eu cresci pedindo para minha mãe e para o meu pai me levarem no Silvio Santos. Mas, na época, era uma realidade muito distante de nós, porque nós éramos muito pobres, morávamos no Capão Redondo. Então, era uma realidade muito distante. E os meus pais, obviamente, não queriam me iludir. Então, eles não acreditavam muito que um dia eu seria uma artista de televisão, que eu ia chegar lá. Ninguém, na verdade, acreditava. Não é que duvidavam de mim, que não queriam o meu bem, mas não queriam me frustrar, não queriam me iludir. É como um filho que quer ser jogador de futebol, quer ser o Neymar. A gente sabe que não é bem assim. Mas eu estava muito determinada, desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, que eu estava determinada a ser uma artista. Cantar, dançar, representar. E eu já fiz de tudo isso, gente. Já fiz cinema, já fiz até uma cena muito legal com o Calvin Raymond, no filme Falsa Loura, do diretor Carlos Hachendá, que já morreu. E eu contracenei com ele nesse filme, porque eu tinha um papel muito bacana, muito legal mesmo. Sou muito grata de ter feito esse filme. Depois eu fiz outras longas-metragens. Fiz uma longa-metragem da Porta dos Fundos, Contrato Vitalício, na ocasião que, numa cena que eu fui presa com o Pochá também, que foi muito bacana de ter feito. Olha, eu fui presa super linda, porque a gente estava numa balada, depois a cena seguinte, já tinha passado uma semana de cadeia, e eu estava destruída. E essa desconstrução que eles fizeram de maquiagem, de embaraçar o cabelo, de sujar. Nossa, muito legal. É uma magia, gente. Fazer cinema é uma delícia, né? O último, não, o mais recente que eu fiz, ainda nem foi lançado, que é da Del Pique Filmes, que eu faço o papel da Dandara, inspirado na Dandara, que é aquela travesti que foi morta em Fortaleza, e a Pauladas, e foi colocada num carrinho. Então, nesse filme, nesse último filme, que é Não Me Olhe Com o Canto dos Olhos, tem uma cena muito triste, inclusive, que eu estou num caixão. Eu vou ver se eu consigo o trailerzinho dessa parte, que eu estou num caixão. Então, se eu conseguir, vocês devem estar vendo ele agora. O Canto dos Olhos e Olhos e Olhos e Olhos e Olhos e Olhos e Olhos. O Canto dos Olhos e Olhos e Olhos. O Canto dos Olhos e Olhos e Olhos e Olhos e Olhos... Eu sinto falta de ar até hoje, só de pensar. Sabe quantas horas eu fiquei dentro daquele caixão, fazendo aquela cena? Quer saber? Eu fiquei umas cinco horas, sem poder me mexer. E aquele calor que nós filmamos no Nordeste, aquele calor. Aliás, foi lá nesse dia da gravação que eu entrevistei a Idel, aquela senhorinha nordestina, gente, que bateu um papão comigo, que vocês precisam ver esse vídeo. Se vocês digitarem e ler o Águila entrevistando, sei lá, a senhora, a Idel, vocês precisam ver que maravilha. Teve outra também que eu entrevistei depois, que falava pra mim que adorava fazer amor no mato. Uma fofa. Ô, saudade desse Nordeste, ô vontade de voltar aí. Ó, deu pique a filmes, quero continuar a gravação desse filme, pra gente poder visitar esse povo de novo. Foi inesquecível. Conheci Canoa Quebrada, conheci um monte de lugar no Nordeste. Foi muito legal pra mim. Bom, mas tudo isso nasceu, o que acendeu a minha vontade mesmo de fazer cinema, foi o Zenildo. Então, por isso, eu também dedico esse vídeo a ele, dizendo que pra mim também foi um prazer conhecer a mãe dele, que já faleceu, a Dona Zeca. Me chamava de Jojoba. Boa, bonitinho, gente. Ai, como é legal, né? O duro de separações é que quando você separa da pessoa, você acaba separando da família. E é por isso que dói tanto, é por isso que a gente sofre tanto. Você sabe que não vai perder só o homem da sua vida, só o homem que você tava amando, só a mulher da sua vida. Você vai perder também a família, muito provavelmente. Sobretudo porque depois você arruma outro, aí é outra sogra, é outra família, é outro, né? Então, e é assim que funciona. Mas que bom que nós somos civilizados o suficiente pra sermos felizes, amigos, parceiros. Chico super de boa. Olha, é um respeito mútuo enorme. Quero te dizer que pra mim também foi um prazer ter passado seis anos ao seu lado, tá? E foi justamente com ele, já no término do nosso casamento, que eu comecei a fazer shows. E aí eu descobri, pá, ela é o Áquila que eu sou hoje. Ali nascia uma estrela. Estrela mesmo, acho que a gente nunca vai ser, né? Só Jesus, é. Que tá no céu, fala nele até hoje e ele não precisa da mídia pra nada. Falei? Então tá bom, gente. Muito obrigada por ter passado por aqui. Por ter conhecido meu bof, meu primeiro bof. Primeiro, depois eu tive o Zé, depois eu tive o Zé, depois eu tive o Zé, depois eu tive o Chico. Tá vendo como eu sou uma mulher boazinha, prendada? Nunca tive um monte de homem, nunca fui. Nunca fui. Aliás, pra esse negócio de sexo, acho que eu sou bem chula. Não sei como o Chico gosta de mim. Eu nunca fui um ser muito sexual, assim, nunca fui. Eu sempre fui meio pacata, pulminha não precisa fazer todo dia, pulminha não precisa nem fazer. Ai, é que eu foco em outras coisas, gente. Sério, nunca, nunca fui vidrada pro sexo, aquela coisa, aquele pesão. Já senti muito, mas nunca fui constantemente, tá? É isso, então. Muito obrigada por terem passado por aqui. Aproveita pra se inscrever nesse canal, pra deixar um like se você gosta de mim. Pra você deixar um comentário, pode deixar uma crítica. Eu sei lidar muito bem com isso, tá bom? Espero vocês em outro conteúdo, vocês podem assistir agora. Aliás, vai ver aí, assiste também, eu esclarecendo a polêmica que surgiu na internet essa semana sobre mim e a mãe do meu filho. Foi uns três vídeos antes desse, ou dois vídeos antes desse. Então, tá na minha timeline, vocês vão achar com facilidade, tá bom? Lá eu esclareço tudo sobre o suposto abandono de uma mulher que tá morando na rua e etc, etc. Vai lá entender esse vídeo. E eu não tenho culpa de nada. Lá eu explico tudo e vocês vão compreender, tá? Grande beijo, vejo vocês depois em outro vídeo. Tchau! 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 Tchau!